Três Lagoas registrou um novo aumento de casos de Covid. Quem tem as informações agora pra gente é o Bruno Axelson. 96 novos casos foram confirmados em Três Lagoas. O número é preocupante e a Secretaria de Saúde relaciona este novo aumento às festas particulares realizadas em residências e ranchos próximos a Três Lagoas, onde houve registros de pessoas que sequer utilizavam máscaras. A situação é preocupante e a Prefeitura alerta que novos casos têm surgido a todo momento, inclusive com vítimas graves. No Hospital Auxiliadora, por exemplo, 24 pessoas estão internadas com a doença. Dessas, 6 estão na UTI. A gente lembra que até o momento, 4.665 pessoas já contraíram a Covid-19 em Três Lagoas, mais de mil casos ainda estão ativos e 61 pessoas morreram.